Raiá! Hoje não te quero mais Eu preciso de copos Já cansei de sol Vive na rua jogando És a costa do queimado Atirado no chão Tu para mim és ninguém Com tudo o teu bem Que já estude a viver Qual que importa Que sopa da senha Só parte de mim Precisa sofrer Este mês De tentar usar sorte Com o teu amor E o teu amor E o teu amor E o teu amor Você chegou para mim E não te lembras agora Hoje não me interessa Se sofres assim 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 E o teu amor E o teu amor E o teu amor É um tiquinho Foste pro erro pra mim Não te lembras agora Hoje não me interessa Ser só um lixo Assim E aí E aí E aí E aí E aí